Chuva fina da manhã Eu longe de casa estou Talvez chorar agora eu vou Quero apenas te trocar Chuva fina da manhã Estou só neste lugar Meu companheiro é o Senhor A cidade grande e cruel Me fez sentir tamanha dor Sonho sempre com meu lar Campos verdes contemplar Vens como o consolador Chuva fina transa amor Ao vestir do céu cair Este mundo a molhar Faz cair aqui tuas águas O desce todo mal a paz Não ter dúvidas em ti Sem medo de ser feliz Deixa apenas se olhar Chuva fina da manhã Já até me acostumei Com teu suave cortejar Quando bate no telhado Pareces anunciar Que Jesus está pra vir E a esperança ressurgir É poesia minha irmã Chuva fina da manhã 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 Chuva fina da manhã É poesia minha irmã Chuva fina da manhã